Com o regador e água, Alisson tenta salvar as poucas plantas que não foram atingidas por mais um incêndio no Morro da Serrinha. Já está difícil da gente respirar, né? E essa queimada aí piora muito. O fogo consumiu o que restava da vegetação. Parte já havia sido atingida no mês passado. A tenente Vanessa, do Corpo de Bombeiros, destaca que a maioria dos incêndios atendidos tem sido em áreas de reserva e terrenos nas cidades. Não desprezando as outras em propriedades rurais, as margens das rodovias, em unidades de conservação, porém, a maioria das nossas ocorrências tem sido dentro da capital e região metropolitana. Já na Chapada dos Veadeiros, 80 pessoas, entre bombeiros e brigadistas, tentam impedir que o fogo atinja a parte central do parque. Já as chamas ao redor do Parque dos Pirineus estão controladas. Hoje, na Chapada dos Veadeiros, nós estamos ali com dois focos ainda. Os nossos militares estão em combate lá, em parceria com o ICMBio também. Tem diversos brigadistas lá. E vale ressaltar que lá no Parque dos Pirineus, só esse ano, nós já tivemos quatro ocorrências, sendo que três delas entraram dentro do parque e nós tivemos que fazer o combate. Nesta tela, é possível observar a quantidade de incêndios. Veja que praticamente todo o estado está sendo afetado. 2024 bate recorde em números de casos. Por exemplo, em 2023, foram 8.460. Na segunda semana de setembro, agora recente, esse número ultrapassou os 9 mil. E ainda temos pelo menos um mês de estiagem. Vale lembrar que quem for identificado provocando incêndios responde criminalmente, como quem teria sido responsável por colocar fogo na Serra das Areias. Nós tivemos a notícia agora, recente, de que um possível incendiário aí das Serras das Areias está sendo ali interrogado. Nós temos a lei de crimes ambientais, nós temos o próprio Código Penal, que prevê pena de reclusão e multa para pessoas que causam incêndio.